Uma novidade no combate ao Covid-19 em Chopinzinho foi a criação recente do programa Melhor em Casa Covid, que é uma adaptação do programa Melhor em Casa que já existe no município, onde agora os pacientes com coronavírus, que tenham sintomas menos graves, são atendidos em casa, com acompanhamento periódico de uma equipe médica. O Melhor em Casa Covid foi idealizado pela secretária de saúde de Chopinzinho, Franceli Del Gasperin, que falou como surgiu a ideia. Então, Marcos, devido à grande ocupação do hospital, e nós estávamos com um número elevado de pacientes precisando de tratamento e de cuidados, então, dessa maneira, a gente, como já tem o Melhor em Casa, nós adaptamos ele para o Melhor em Casa Covid, onde é outra equipe, né? Então, o Melhor em Casa, ele continua com a equipe que já tinha, e nós formamos outra equipe, onde essa equipe só cuida dos positivos, dos pacientes que necessitam de cuidados. Esse trabalho tem apresentado já os resultados, está numa fase inicial ainda, mas os resultados já são satisfatórios? Com certeza. Nós já tivemos, num período, 15 pacientes hospitalizados em casa, a maioria com oxigênio, com medicação, medicação que iriam fazer no hospital, né? Que a gente fez a administração em casa e os cuidados. Então, essa medicação também é feita de seis em seis horas, como esse paciente tivesse hospitalizado. Então, os pontos positivos de se fazer esse acompanhamento em casa? Eu penso que é o conforto do paciente e da família, porque o paciente com Covid, geralmente, ele não tem, ele não pode ficar com acompanhante, né? Então, em casa, quer ou não, a família já está em isolamento e eles permanecem juntos. Eu acho que o conforto do lar, esse é o melhor resultado que a gente tem. O programa inovador, assim como o Melhor em Casa, né? O Melhor em Casa Covid também. Tem informação, se existe, já em algum outro município aqui da região, um programa semelhante? Olha, Marcos, eu imagino que não. Porque nós fizemos a adaptação do Melhor em Casa, né? Que é um programa que já existe aqui no município. E eu imagino, eu não vi em nenhum local que esteja isso, que esteja a estrutura que a gente montou para estar atendendo esses pacientes. Prefeito Neco, nós tivemos Chopinzinho sendo pioneiro na implantação do programa Melhor em Casa Covid, que foi baseado no programa Melhor em Casa. E os resultados, já, prefeito, um programa aí que está há cerca de dois meses, pouco mais, né? Em atividade aqui no município, tem apresentado resultados surpreendentes, né? Então, a gente vinha com o Melhor em Casa, né? O programa federal, que à frente está o doutor, o doutor Mário, que a gente vê uma equipe de excelência trabalhando muito, veio a ideia com a Frente da Saúde, a Franci, de criar o Melhor em Casa Covid. Então, quem fez parte, a doutora Amanda, né? Está conduzindo e junto com ela, toda uma equipe de enfermeiras, técnicas e fisioterapeutas. E a gente conseguiu, com esse colapso que aconteceu com a nossa saúde, tratar os nossos pacientes em casa. Chegamos a atender 15, simultaneamente. Isso fez com que a gente desse um tratamento mais humano à nossa população de Chopinzinho e ocupássemos menos espaços nos nossos hospitais. Prefeito, o programa que tem sido referência para a região, esse formato de atendimento que foi implantado, né? Sim, ele serviu de referência porque aqui temos conhecimento, não vimos outro município fazendo esse mesmo programa e ele, como falei, né? Diante do colapso que a gente está tendo nos hospitais, ele teve um grande efeito. Junto com isso, um protocolo que a gente faz de medicamentos, né? Nos primeiros sintomas e conseguimos atravessar mais conformado esse momento que estamos passando por toda essa pandemia. Resultados têm sido o que se esperava? Sim, bem satisfatório. A gente nunca fica feliz quando se perde uma vida, né? Mas fica mais conformado quando a gente vê um boletim controlado do jeito que temos aqui em nosso município. Doutora Amanda Dalponte é a médica responsável pelo programa Melhor em Casa COVID. Como que é feito esse atendimento, doutora, para os pacientes que estão recebendo esse atendimento em casa? Esse atendimento é feito inicialmente através de maquiagem. Então, esses pacientes, eles primeiro passam na nossa unidade de sentinela ou no hospital, são triados e, de acordo com a gravidade, eles são encaminhados para mim. Eu avalio os pacientes e eu faço o internamento domiciliar. A partir do momento que eu faço o internamento domiciliar e esse paciente passa a ser da nossa equipe, Melhor em Casa COVID, esse paciente passa a receber atendimento diário em casa. Então, se ele precisar de medicamento de 8 em 8 horas, ele vai ter equipe de 8 em 8 horas. Se ele precisar de atendimento na madrugada, ele vai ter a equipe no atendimento da madrugada. E nós seguimos esse fluxo mesmo até a alta do paciente. Até o momento, muitos pacientes já foram atendidos através do programa? Sim. Até o momento, a gente tem 87 pacientes que foram atendidos, fechando 242 atendimentos mesmo. Então, a gente tem, em um mês de programa, é um número realmente alto de pacientes que precisaram do nosso suporte. Esse atendimento em casa ajuda o paciente na recuperação? Eu acho que ele é essencial na recuperação do paciente. A gente percebe que, a partir do momento que nós assumimos o paciente, você dá força para esse paciente, você estabelece um tratamento, você estabelece assim, todos os dias você está ali, você está vendo. Então, não muda, por exemplo, não muda de tratamento, não muda de médico, não muda da equipe. A equipe conhece o paciente, o paciente cria um vínculo muito forte com a equipe. E, a partir disso, a gente percebe que a melhora é constante. Só aumenta a melhora do paciente e, sem dúvida, a gente chega no sucesso. Acompanhamento é 24 horas por dia, 7 dias por semana, sábado, domingo, feriado, direto? Sábado, domingo, feriado, direto. A gente passa, toda vez que nós iniciamos o atendimento, a gente passa o número do nosso plantão. A partir disso, nós temos as visitas periódicas e os medicamentos. Por exemplo, eu tenho um tratamento de 8 em 8 horas. De 8 em 8 horas, nós estaremos na casa do paciente e, além disso, ele tem o nosso número. Esse número pode ser usado às 4 às 5, no domingo, no sábado, pode ser usado 20 vezes no mesmo dia. Se o paciente me chamar 20 vezes, nós vamos 20 vezes à casa dele. A dona Iracy Dois Santos Oliveira é uma paciente que está sendo atendida pelo Melhor em Casa COVID. Dona Iracy, como é que está? Já está melhorando bastante com o tratamento que está recebendo em casa? Estou. Estou melhorando bastante, graças a Deus. Porque eu tive morte. Eu morri e nasci de novo. Estou super bem. Quantos dias que está recebendo esse atendimento? a partir do momento que ficou sabendo que estava com a COVID. Quanto tempo faz? 20 dias. 20 dias já recebendo o atendimento? 20 dias recebendo o atendimento. Teve algum problema mais grave ou só com o oxigênio em casa já está sendo suficiente para recuperar? Voltei para o hospital, estava em casa, desde o meu levar para o hospital, fiquei uma semana internada no hospital e daí vindo e volta para casa. E esse atendimento com a equipe da saúde aqui na casa, como é que está sendo? É muito bem atendido. Me cuido muito bem. Me cuido melhor aqui do hospital. Vem quantas vezes aqui para verificar? Ah, tem vezes que vem até três vezes. Todo dia estão aqui? Todo dia. Todo dia, não falta um dia. Estão todo dia aqui. Está diminuindo o uso do oxigênio já? Estou diminuindo. Aos pouquinhos estou tirando. Mais alguns dias já dá para se limpar? Tirar tudo. Tudo, né? Tudo, né? Se Deus quiser terminar de tudo. Boa sorte. Vamos lá. Valdir Dalmuti, morador da comunidade de São Luís, é outro paciente que recebeu acompanhamento do Melhor em Casa COVID. Durante todo o tratamento, a esposa Náudia Bonfim, a qual também contraiu o vírus no mesmo período, mas de forma mais branda, esteve ao lado do esposo, junto com a filha do mesmo até a sua recuperação. Valdir e Náudia falaram da importância dessa modalidade de atendimento que tem feito a diferença na recuperação de muitos pacientes. Foram 10 dias de acompanhamento da equipe. A equipe vinha todos os dias? Vinha todos os dias, três vezes por dia. Inclusive, deu problema no oxigênio de madrugada, a Nádia ligou lá, vieram de pronto, de madrugada. Bom atendimento da equipe? Muito bom, nota 10. Doutor Amanda é super, super doutor. Valdir, agora esse atendimento em casa, melhor em casa, Covid. Ajuda bastante o paciente na recuperação esse tipo de atendimento? Eu acho que sim. Eu acho não. Tenho certeza que é muito melhor do que estar lá num hospital. Você está em casa, você está ali com quem você ama, com quem te ama, cuidando de você. Inclusive, minha filha Aline veio de Lages, ficou uma semana aqui me cuidando porque deu muita força para mim. Como é que foi desde o dia que você pegou, tratar o acompanhamento? Você já começou a sentir os sintomas e agravou a doença já no início? Como é que foi? Sim, eu comecei a sentir os sintomas na sexta à noite, daí no sábado já fomos fazer o, consultar e fazer o teste, deu positivo, daí começou o tratamento, né? Mas na semana seguinte que eu piorei. aí a doutora pediu mais uma tomografia de urgência que foi onde me salvou. Quase uma semana depois que você começou a piorar. Exatamente, exatamente. E daí ficou nessa fase mais agravada há quantos dias? Há uns quatro, cinco dias. Com oxigênio em casa? Com oxigênio. Uma semana quase? É, quase uma semana. Inclusive, o oxigênio está ali, mas está encostado. Tomara que não precise. Tomara que não precise mais. Após você receber a alta do atendimento da equipe em casa, está se recuperando ainda? Sente os efeitos da Covid? Eu sinto muito os efeitos da Covid. É cansaço, estou fazendo minhas caminhadas ali, volta, faltando ar, mas estou melhorando. E a doutora Amanda continua acompanhando. Mesmo depois da alta, ela continua vindo? Continua acompanhando. Não, não veio aqui. Mas ligou? Mas ligou, pediu o exame, não tem mais uma tomografia que vai estar pronta hoje, que o posto ia pegar lá em Pato Branco. E daí, só vou mostrar para ela. E ela vai ver o que é que é. Agora, aos poucos, vai se recuperando, voltando ao normal, né? Com certeza. Faldir, é um programa muito importante para ajudar as pessoas, né? Esse, o médico, a equipe vindo na casa, você acha que é uma iniciativa aí? Muito boa. Se o prefeito pudesse fazer umas duas, três equipes dessa, salvaria muito mais vida. Tá certo. Náudia, aqui acompanhou, né? Você pegou também? Sim. Sim, peguei. Na mesma... Na mesma semana que ele. Ele testou positivo no sábado e eu no domingo. Como é que foi? Você teve sintomas também? Os sintomas um pouco mais fracos que o dele, mas mesmo sintomas de cansaço, dor no corpo, dor de cabeça, essa falta de apetite. Então, esse ficou por uma semana. Ainda sinto, porque fazem já 30 dias amanhã, 30 dias amanhã que nós, que testou positivo, eu ainda sinto esse cansaço, né? No corpo, dor nas pernas, ainda tenho. Como é que vocês faziam aqui ali nos dias em que o Valdir teve a situação agravada, né? Você também ainda estava também fazendo o tratamento. Era só vocês dois ou tinha mais alguém que ajudava aqui? No início, estávamos só nós dois. pelo fato de não poder ter outra pessoa, né? Porque nós dois tínhamos testado positivo, então não podia vir ninguém, né? Daí, a doutora autorizou, no caso, a filha do Valdir Aline, que tinha passado o Covid uma semana antes, 15 dias antes, né? Ela autorizou que a Aline queria vir e ela veio para nos ajudar. Porque, sozinha, eu não conseguia, eu não dava conta, né? Porque a questão dos sintomas, né? É muito cansaço. Daí, ela veio, ficou uma semana aqui nos ajudando. A questão do atendimento do Valdir, você que fazia a questão do oxigênio, né? Que tem que ter alguém ali o tempo todo, era você que fazia essa parte? Eu que ajudava. Eu que ajudava. A Aline também controlava, ligava, puxava o cilindro para frente, para trás, que ajudava. Em caso de dúvida, já ligava para... Dúvida, ligava na questão daquela noite que o Valdir comentou que vieram de madrugada. Ela veio, a enfermeira veio 10 horas da noite, né? Incessou tudo e quando foi meia-noite, meia-uma hora, acabou o oxigênio, fui trocar, eu não consegui abrir o cilindro. Liguei para ela, ela veio de lá, chegou aqui passado de uma hora da manhã, me ajudou a trocar. Quando foi de manhã, 6 horas da manhã estava aqui de novo. Então, assim, não é 10, é mil. Trabalho muito bom. Muito bom. Atenção. E como mesmo o Valdir falou antes, o que mais te anima é o bom humor delas. Elas sempre chegam assim com uma alegria e vão te passando aquilo. Te passam, te contagiam. Contagiam. Excelente. Tá certo. Obrigado e parabéns aí pela recuperação e que continue melhorando, né? E nós só temos a agradecer, né? Realmente, eu vou te agradecer muito à equipe da saúde, às enfermeiras, à doutora Amanda, às meninas que atendem na Sentinela lá também. Ótimas, ótimas. Todas, assim, nota mil. Valdir, obrigado por falarem com a gente um pouco e ficamos no torcido aí pela continuação. Valeu, Max. Valeu. Muito obrigado e vamos se recuperar com certeza. Eu acho que é um dos programas mais inovadores que eu já vi. Foi uma excelente ideia. Eu percebo que, digamos, o suporte que nós damos para os pacientes e a melhora que eles têm é expressiva. E são pacientes que precisavam desse suporte, são pacientes que precisariam, por exemplo, um suporte de maior atendimento, mas que, infelizmente, a gente não tem esse número de leitos hoje disponível. Isso é nível de Brasil. Então, no nosso município, a gente conseguiu fazer esse programa que está funcionando absurdamente bem. Então, a gente consegue fazer um bom atendimento, a gente consegue ter excelentes resultados e não há emoção maior do que quando a gente dá alta para os nossos pacientes. Através do programa Melhor em Casa COVID, muitos pacientes de Chopinzinho receberam atendimento e conseguiram se recuperar da doença com o tratamento em casa, descongestionando, desta forma, o atendimento no Instituto São Rafael. Para as redes sociais da Nossa FM, a informação com Marcos Ferreira. Marcos Ferreira